Essa é a tropa do Tubarão, vem com a tropa do Tubarão Esse é o Marco de Produções Pega uma, duas vezes e a novinha já gama Pega uma, duas vezes e a novinha já gama Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que ama Só pra te mostrar que o tubar não é bom de cara Só pra te mostrar que o velho que é bom de cara Só pra te mostrar que o tubar não é bom de cara Só pra te mostrar que o velho que é bom de cara Só pra te mostrar que o velho que é bom de cara Só pra te mostrar que o velho que é bom de cara Só pra te mostrar que o velho que é bom de cara Só pra te mostrar que o velho que é bom de cara Só pra te mostrar que o velho que é bom de cara Só pra te mostrar que o velho que é bom de cara Só pra te mostrar que o velho que é bom de cara Só pra te mostrar que o velho que é bom de cara Essa é a tropa do tubar Vem com a tropa do tubarão Esse é o Marco Produções. Só pra te mostrar que o tubarão é vodka, só pra te mostrar que o tubarão é vodka.